Oi meninas, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês meus 5 batons favoritos. Os 5 cores que eu amo e uso muito, são os batons que eu sempre uso nos meus vídeos e vocês me perguntam qual é. E são as cores assim que eu mais uso, que eu mais uso no meu dia a dia pra gravar vídeos, pra sair, enfim. São os meus favoritos e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar com o que eu acho que todo mundo sabe que é o meu favorito, que é esse daqui da Intense, da embalagem vermelhinha. Mate, ele é na cor 131 e ele, gente, é um batom muito lindo. Eu amo acabamento mate, esse acabamento da Intense é perfeito, ele é mate na medida certa. Ele não é esse que eu tô usando, tá? Eu tô usando um da Vult. Mas então, esse aqui, eu acho que é o meu batom favorito de todos da vida, sim. Outro, mas cor de boca, clarinho, que também é meu favorito, é esse aqui da Maybelline, que eles lançaram no Brasil recentemente. É na cor 205, cheque mate. Ele também é acabamento mate, a embalagem é linda. Ó, e ele é essa corzinha aqui. E ele... Ele é um pouquinho mais puxado pro laranja do que o da Maybelline, do que o da Intense, dá pra ver, né? Amo esse também. E eu, quando eu não tô usando esse aqui, eu tô usando esse. Tá, outro, assim, que é cor de boca também, que é um favorito, é esse aqui da MAC, que é o Fox. Que ele, inclusive, gente, acabou. Eu tô passando ele com pincel. Então, eu não vou fazer sorte pra vocês, mas é um batom bem famoso e eu amo ele. Ele é acabamento satinho. Eu comprei ele há muito tempo atrás por causa da Gabi Moretti, porque ela amava esse batom. E... E aí eu resolvi comprar. E, gente, ele está acabando e eu vou guardar... Vou usar ele até acabar e depois eu vou guardar pra fazer um back to MAC. O próximo batom que eu vou mostrar é um clássico, que todo mundo tem que ter. Que é da MAC. Foi o meu primeiro batom da MAC, que é o Rubio Wu. Ó, ele foi o meu primeiro. E, tipo, ele está, assim, na metade. E eu uso muito. E, gente, ele é um vermelho lindo. Olha que batom lindo. Tem muito tempo que eu não uso ele, assim, porque eu ganhei... Tô com vários batons vermelhos novos e eu tô usando mais os outros. Mas, gente, eu amo. Olha essa cor. Nossa, eu tinha esquecido tanto que ele era lindo. Vou usar ele esse final de semana pra arrasar de batom vermelho. E, por último, é um que está sendo o meu queridinho do momento. Que é o da Quindice Berenice. O Rosa Dili. Gente, esse batom é um rosa lindo. E eu usei ele nos meus últimos dois vídeos. Eu acho que muita gente me perguntou qual que era. E era esse batom aqui. E, gente, ele tem um cheirinho de sorvete de creme. Às vezes eu gosto, mas às vezes me enjoa. Que eu acho que tem cheiro de comida podre de restaurante. Ai, não sei. Vou fazer um swatch dele. Ó, do lado do vermelho. Ó. Gente, ele é lindo, né? Olha isso. É um batom. Ele fica sequinho na boca. Ele é mate. E eu simplesmente amo. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo dos meus cinco batons favoritos. Aqui só tem quatro. Porque, igual eu falei, o outro... Ele não tem mais aqui na bala. Então, eu não fiz swatch. Mas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, eu sei. Mas é só mesmo pra mostrar os meus batons favoritos. Porque tem muita gente perguntando os batons que eu tô usando no vídeo. Nome. E, então, costuma ser sempre esses. Que são os que eu mais amo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. E até a próxima. Tchau. Tchau.